Vilmar Ferreira, divulgações, com potência do Tocantins Um abraço ao meu parceiro, genelo, divulgações E se abalões a pisadinha, papai Mas não confundam, né Nunca vi tão bonito um casal desse Nunca vi tão bonito igual a eles Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de pé O melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mal de rede social Rouba a mãozão do outro e comenta na foto do meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mal de rede social Rouba a mãozão do outro e comenta na foto do meu casal Alô meu parceiro, tô ouvindo o ruim, Rafael Esse é sucesso, hein Chama na bota, papai Original De tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de pé O melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mal de rede social Rouba a mãozão do outro e comenta na foto do meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mal de rede social Rouba a mãozão do outro e comenta na foto do meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mal de rede social Rouba a mãozão do outro e comenta na foto do meu casal Isso é balões a pisadinha, bebê Mas não confunda não O original Balões a pisadinha Vilmar Ferreira Um abraço a toda galera de Caicó Rio Grande do Norte Isso é balões a pisadinha, papai Balões a pisadinha Pensava em você, vivia você Amava você, era só você Nosso amor particular Nosso jeito de amar E o tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe como eu chorei E agora o que eu superei Aí me liga, me pergunta onde eu tô Ainda se você me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Com essa dose que você tá bebendo Com essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Com essa bola que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga, me pergunta onde eu tô Ainda se você me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Com essa dose que você tá bebendo Com essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Com essa bola que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Com essa dose que você tá bebendo Com essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Com essa bola que você tá ouvindo Com essa saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Falou meu parceiro Everaldo Estação G Tamo junto, misturado, meu irmão Balões da pesadinha Vilmar Pereira Divulgações O Potência do Tocantins Um abraço pros gigantes e divulgações Galera da Bahia Tamo junto, misturado, meu irmão Cê tá achando que vai Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Não vai me esquecer, não Eu ainda estou aí Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o meu coração, por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Simbora meu parceiro Zé Felipe Junto e misturado com balões da pesadinha Chama na volta, papá O original Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o meu coração Escuta o meu coração, por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Ao amor que eu sei te dar Alô, meu parceiro Bebê Estúdio Produções de áudio Tamo junto, meu irmão Balões da pesadinha Vaqueiro quis levar Novinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pergou de vez A raba foi no chão Vaqueiro quis levar Novinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pergou de vez A raba foi no chão Quando ela escutou solinho A raba foi no chão Vem com o chão Vem com o chão Vem com o chão Vem com o chão Olha que de santinha Ela não tinha nada Vaqueiro apaixonou Pela sua sentada Ela era a rainha Ela era a rainha lá do paredão Vaqueiro só amava As coisas do sertão Vaqueiro quis levar Não vinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pergou de vez A raba foi no chão Quando ela escutou solinho A raba foi no chão Alô meu parceiro Ed Music CDs Tamo junto e misturado Meu brother Valões a pisadinha Valões, Valões, Valões Vem com o chão Vaqueiro quis levar Não vinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pergou de vez A raba foi no chão Quando ela escutou solinho A raba foi no chão Um abraço a galera do Rossos É sucesso É sucesso Isso é balões da pisadinha Papá Olha que de santinha Ela não tinha nada Vaqueiro apaixonou Pela sua sentada Ela era a rainha Lá do paredão Vaqueiro só amava As coisas do sertão Vaqueiro quis levar Não vinha no piseiro Ela comportadinha Mas não teve jeito Quando escutou solinho Não aguentou não Ela já pergou de vez A raba foi no chão Quando ela escutou solinho A raba foi no chão Lá do paredão E a raba foi no chão A raba foi no chão Alô meu parceiro Aguinaldo, paredão sucesso, toca balões a pisadinha, papai Ô mãe, não precisa brigar comigo, eu posso explicar Nós chegamos chapado e apagamos no sofá Minha nova namorada, mãe, vou te apresentar Acho que dessa vez a senhora vai gostar Foi amor à primeira vista Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro Cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro Cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar E em nome de MR Produções e Eventos, nosso patrão Rony, aquele abraço meu irmão Ô mãe, não precisa brigar comigo, eu posso explicar Nós chegamos chapado e apagamos no sofá Minha nova namorada, mãe, vou te apresentar Acho que dessa vez a senhora vai gostar Foi amor à primeira vista Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do ar Ô mãe, me apaixonei, acho que vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mas agora eu vou cuidar Se era a mulher da vida, hoje ela é a mulher do mar Alô, parceiro Claudio, divulgações Isso é balões da pisadinha, papá Mas não confunda, não Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de sal, ela para o baile, só de tênis do pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa couro, ela usa boné Não precisa de sal, ela para o mal, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém rodar E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém rodar Um abraço ao meu parceiro Maldinho Divulgações Chama no Piseiro, papai A gente ia combinar que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um pouco o final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu largo Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela Eu tô pagando Eu tô pagando Eu tô pagando Acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar Melhorar Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Alô, parceiro, risou a divulgações Chama na volta, popó O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra julgar meu choro Olha aqui um inseto Sem carinho e sem pé Eu tô pagando Acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar Melhorar Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Alô, LFCB, divulgações Tamo junto, meu irmão Alô, Zó Pesadinha Um abraço a toda a galera da Mega Produções MP Aventos Chama no piseiro, papai Alô, Zó Pesadinha O que vou fazer? Eu vou beber o tanto que nunca bebi Eu vou chorar o tanto que nunca chorei Eu vou sofrer o tanto que nunca sofri Já deu saudade Da sua boca, desse seu corpo sem roupa Quando fazíamos amor Você no meu ouvido Conjetil pedindo bis Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração É isso aí, papai E o nome do assunto é Balões Apisadinha, bebeu Mas não confunda, não O original O que vou fazer? Eu vou beber o tanto que nunca bebi Eu vou chorar o tanto que nunca chorei Eu vou sofrer o tanto que nunca sofri Já deu saudade Já deu saudade Da sua boca, desse seu corpo sem roupa Quando fazíamos amor Você no meu ouvido Conjetil pedindo bis Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Sara Foi pior que tapar na cara Foi pior que tapar na cara Quando eu vi a sua mala Você de partida Do meu coração Isso é Balões Apisadinha, papai Se o banco de trás virar Se já repetir várias vezes Esse som Daqui pras quatro é luz Se a janela vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Essa zorra Se me cê pode esperar Tudo menos isso O que cê tá pensando Agora é um resumo É muito mais que uma longa história Pra contar É o sabor do desprazer A aurora É como um beijo O gosto de vodka Do que aprendi cedo A fugir da lógica E como o maior medo A rotina metódica E vi que o segredo É de uma vida sólida Quebrar as estatísticas Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuva Ver a lama atrapalhava O sol não se tinha em brilhar A vida amedrontava Mais do que a viela escura Mas o que provoca loucura É só mais uma dádiva Se o banco de trás virar Se já repeti várias vezes Esse som Daqui pras quatro é luz E a janela vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Essa zorra louca Estúpido até posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganha o mundo E depois um V12 amarelo Aí, viva seu sonho Foda-se a insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente Dessa longa vida Cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra De sã no fim de semana Carreta tribulada Prima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando no amor já se ganha Se o banco de trás vira rei Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz E a janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Essa zorra dor Alô meu parceiro Claudinho Divulgações Tamo junto misturando meu brother Isso é balões Isso é balões da pisadinha Bebê Original Original Balões da pisadinha Me desce uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou E dessa vez não fui brincando Ela terminou e nunca vai ver quando Ai, 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 eu já tava bebendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, Ambede, dobra a produção aí Que a gente bate Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede, dobra a produção aí Que a gente bate, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama É isso aí papai O nome do assunto é balões da pisadinha, bebê Chama na boca E desce uma gelada pra mim por favor E só de pensar a boca já secou E dessa vez não fui brincando Ela terminou e nunca vai blefando Ai, 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 eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, Ambede, dobra a produção aí Que a gente bate Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede, dobra a produção aí Que a gente bate, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede, dobra a produção aí Que a gente bate, eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede E eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, Ambede